Olá, é uma imensa alegria estar aqui hoje com vocês, no giro das profissões do projeto Universidade para Todos, da Universidade Estadual de Feira de Santana. O UPT é uma proposta da Secretaria Estadual de Educação da Bahia, que vem realizando um excelente trabalho inserindo os nossos estudantes na universidade. Assim, eu quero iniciar agradecendo o convite da Pró-Reitoria de Extensão e da equipe do UPT Uefes, assim como a Secretaria de Educação da Bahia, na pessoa de Patrícia Machado, uma profissional e pessoa maravilhosa que muito nos inspira. Bom, eu sou a Amalie de Angelis Mussi, moro em Feira de Santana, tenho 10 anos, mas sou natural de Taubaté, interior de São Paulo. Sou pedagoga formada por uma Universidade Pública Municipal, a Universidade de Taubaté. Fiz pós-graduação em Psicopedagogia, fiz também pós-graduação em Gestão Estratégica Universitária, mestrado e doutorado em Educação pela PUC de São Paulo. E vou conversar com vocês um pouco sobre a minha trajetória, pelas andanças que me constituem a pessoa e profissional que sou hoje. A pedagogia é um curso que forma o professor. Esse é o ponto de partida do professor enquanto profissional da educação. Por conta disso, oferece múltiplas possibilidades profissionais em ensino, em pesquisa, em extensão, em gestão. Particularmente, eu construí uma carreira que passa pelo ensino, pela pesquisa, pela extensão, pela gestão, uma carreira diversificada. Então, eu vou conversar com vocês sobre a pedagogia a partir da minha própria história de vida, da minha trajetória profissional. No ensino, a minha trajetória iniciou muito cedo. Eu ainda nem estava no curso de pedagogia. Eu fazia o antigo curso de magistério, que vocês nem chegam a conhecer, saber, mas existia um curso de magistério, de formação de professores. E eu fui auxiliar de ensino em classe especial com crianças com deficiência. Foi uma experiência ímpar, como primeira experiência, uma experiência ímpar que me fez ver o mundo com outro olhar, de que já percebi a importância das relações humanas, a importância de você se colocar no lugar do outro, não somente ter competência técnica para ensinar. Também atuei na educação infantil e no ensino fundamental, nos anos iniciais de ensino fundamental, por cerca de uns 12 anos. Paralelamente, já no curso de pedagogia, em paralelo, eu já dava aula também de didática nos cursos de magistério, que naquela época existia. Da onde eu saí, eu voltei como professora de didática. De onde eu saí formada do magistério, eu voltei como professora de didática. Também atuei com estágio supervisionado e logo iniciei no ensino superior, na Universidade de Taubaté. Eu fiz uma seleção para auxiliar de ensino e iniciei a docência como auxiliar de ensino de didática. Depois de dois anos, eu fui para a professora adjunta e assim foi progredindo a minha carreira. Em 2010, eu fiz concurso para a Universidade Estadual de Feira de Santana e vim para cá. Trabalhei em cursos de licenciatura e no curso de pedagogia, sempre na disciplina didática, prática de ensino, estágio supervisionado. Hoje, eu sou professora do Departamento de Educação, estou também no programa de mestrado em educação e a minha carreira enquanto área de ensino é deliciosa, é algo que eu sugiro e indico para todo mundo. Mas não é só aí que eu fiquei. Eu também atuo na pesquisa, desde cedo também. Já no curso de pedagogia, eu já fazia parte de grupos de pesquisa com a minha professora de didática. Eu me lembro que ela fazia mestrado na época e eu ia com ela para a PUC de São Paulo, assistia às aulas do mestrado e fazia parte do grupo de pesquisa com ela como ouvinte. E sempre participei de grupos de pesquisa direcionados para a formação do professor, desenvolvimento profissional e políticas de formação. Esse sempre foi meu tripé na pesquisa. Hoje, eu estou no núcleo de estudos em pedagogia universitária, o NEPU, da UFES, e estamos fazendo parte de uma pesquisa sobre professores iniciantes, sobre estudantes, desculpa, sobre estudantes iniciantes no ensino superior. As pesquisas são direcionadas para a educação superior. Na extensão, eu também atuei por muitos anos e meu olho brilha quando eu falo da extensão, porque eu entendo a extensão como parte da minha formação humana. Na extensão, é super importante você ir para a comunidade, você compartilhar conhecimento com a comunidade. Na extensão, eu coordenei projetos de pedagogia hospitalar, que é o pedagogo atuando no campo do hospital, que ele atua, tem pacientes que ficam no hospital por dois anos, por três anos, por quatro anos, por seis meses, por oito meses. Então, precisa de acompanhamento do pedagogo. Então, existe esse campo de trabalho que é a pedagogia hospitalar. Também coordenei o projeto de extensão para a educação de jovens e adultos, que eu sou apaixonada, apaixonada. Gente, é uma perspectiva de docência que nos fortalece, que nos emociona, que nos encanta e necessária para todo mundo. Também atuei em projetos de extensão com pedagogia em espaços informais, pedagogia empresarial, que é o pedagogo atuando na área de gestão de pessoas. Uma área ainda um pouco nova, né? Embora, na verdade, não é nova, mas o pedagogo tem ido pouco para essa área. E também na gestão. A gestão sempre fez parte da minha vida. A gestão inclui a minha trajetória como coordenadora do curso de magistério, curso que eu fiz, que depois eu fui professora e depois eu fui coordenadora do curso de magistério. Fui diretora do departamento de pedagogia na Universidade de Taubaté. Fui diretora de Instituto Superior de Educação. Atuei como diretora geral de campo de estágio. Eu coordenei cursos de pós-graduação em docência universitária. Trabalhei também em assessoria, em pró-reitoria de graduação. Fui coordenadora de colegiado de graduação. Também já passei, já estive de 2015 a 2019 como pró-reitora de ensino de graduação e hoje sou vice-reitora. Estou como vice-reitora da Uefs. Mas não para por aí não. Além da universidade, do trabalho profissional em escolas, em universidade, eu nunca me desinculei de entidades e associações de classe. Hoje, por exemplo, para além da Uefs, eu sou membro do Fórum Estadual de Educação, de formação de professores. Sou vice-diretora do RITS, que é uma rede interregional norte, nordeste e centro-oeste sobre educação na educação básica e superior. E sou representante da região nordeste do Andipe, que é a Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino. Uma trajetória extensa, né? Mas também eu tenho mais de 35 anos na profissão. Iniciei muito cedo, por isso que eu tenho esse tempo todo. Brincadeira à parte, mas eu iniciei realmente cedo e tenho muito orgulho dessa trajetória que eu construí. E aí eu queria dizer para vocês, assim, o que que essa trajetória me ensinou? O que eu aprendi com a minha trajetória? Eu aprendi que nenhum início profissional é fácil. A gente tem vontade de transformar o mundo, a gente quer fazer a diferença na vida das pessoas. Esse compromisso é algo que eu trago até hoje na minha vida, é algo que me motiva, que me faz acordar com vontade de ir para a universidade, de ir para o meu local de trabalho. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de atuar no ensino, na pesquisa, na extensão, mas exige estudo, existe preparação, requer troca com os pares, a gente não trabalha sozinho, não é uma profissão que a gente consegue dar conta de forma isolada. Eu preciso do outro para desenvolver o meu papel. E também necessita de muita consciência de classe, tanto para o fortalecimento, quanto para a valorização profissional. Eu aprendi também que ser pedagogo implica em gostar de gente, indistintamente. Gostar de gente, não é gostar de criança, como muitas pessoas falam, olha, vou fazer pedagogia porque eu gosto de criança. Não é isso. É gostar de gente enquanto pessoa transformadora, enquanto pessoas de potencial, enquanto ser aprendente. Só podemos contribuir para uma sociedade melhor se princípios como a ética estiverem presentes em nossas ações. Eu aprendi que o professor é referência, o professor é modelo, o professor é exemplo. É muito cobrado socialmente. São profissionais da luta, da luta por ensino de qualidade, da luta por valorização da escola e da carreira dos profissionais que nela atua. Nós somos, portanto, da luta e da resistência, das relações humanizadas e humanizadoras. Isso me dá um orgulho. Só de falar aqui com vocês, eu fico toda arrepiada. Porque a pedagogia, ela não encanta. Ela encarna em você. Você tem aquela desejo de, eu estou aqui, esse é o meu campo de atuação. Olho para a realidade e vejo quais são as necessidades, como que eu posso intervir nessa realidade. Por isso que eu gosto muito de uma fala de um grande mestre, Paulo Freire, que ele diz assim, ter acesso ao conhecimento é ponto de partida, mas não é ponto de chegada. Ter acesso ao conhecimento transforma a pessoa. Ter acesso ao conhecimento me transformou. E é em posse desse conhecimento que eu posso transformar o mundo. Você, em posse de conhecimento, você pode transformar o mundo, o seu mundo, a sua realidade, a sua comunidade. O conhecimento científico, ético-político, conhecimento social, conhecimento cultural, esse conjunto de conhecimentos que você vai apropriando no curso, te instrumentaliza para você intervir na sociedade. É nessa perspectiva que defendemos o papel da pedagogia. E aí, por conta do tempo, eu quero finalizar chamando Alice no País das Maravilhas. Ela tem uma frase que ela diz assim, senhores, a única forma de alcançar o impossível é pensar que é possível. A única forma de alcançar o impossível é pensar que é possível. A alegria, a gaveta da alegria já está cheia de ficar vazia. Encha a sua gaveta com alegria. Não deixe ninguém lhe falar que você é só mais um. E você não pode desistir dos seus sonhos. Não desista de jeito nenhum. Você não está sozinho. Se alguém lhe disser que você está sozinho, não acredite. Em minha carreira, eu encontrei muitas pessoas generosas que me ajudaram muito, que me incentivaram muito, que me deram apoio. Senão eu não estaria onde eu estou hoje. Senão eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Eu sou porque eu sou fruto das relações humanas. Eu sou fruto das pessoas e das relações que a gente estabelece ao longo de uma carreira. E essas pessoas me ajudam a ser a pessoa e o profissional que eu sou hoje. Continuo sonhadora. Muitas vezes Alice buscando, né, a forma de alcançar o impossível. Sempre achando que é possível a gente alcançar o impossível. E eu não quero perder essa perspectiva enquanto profissional. Por isso, corra atrás do seu sonho. Vá! Você pode. Acredite. É possível. Venha fazer parte comigo do campo da pedagogia. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto